Música O mês de outubro chegou colorindo de rosa os prédios da capital. O lançamento da campanha Quanto Antes Melhor Três Perguntas que Salvam ocorreu na última sexta-feira em frente ao Museu Cidade de Manaus no Centro Histórico. O Museu da Cidade de Manaus está com uma iluminação especial neste mês de prevenção e conscientização do câncer de mama. Com o tema Quanto Antes Melhor Três Perguntas que Salvam, a campanha Outubro Rosa alerta as mulheres a partir dos 40 anos a realizarem o exame de mamografia uma vez por ano, como método de rastreio e diagnóstico precoce. É importante, principalmente o homem, o homem tem que estar ao lado das mulheres todos os dias, das suas mãos, das suas irmãs, das suas esposas e pergunte para ela se ela já fez a mamografia, se ela se alimentou direito, se ela fez uma atividade física. Essas são as três perguntas que salvam. Câncer de mama é o que mais mata as mulheres brasileiras. Somente aqui no Amazonas é diferente que a primeira causa é o câncer de colo, mas câncer de mama cresce ano a ano. É importante que todas as mulheres que estão na faixa etária de risco, de 40 a 59 anos, façam suas mamografias. Aquela que nunca fez, principalmente, ou procurem um médico mastologista para fazer um exame clínico das mamas. Pode ser feito pelo enfermeiro, desde que ele esteja capacitado também. A apresentação das cantoras Fátima Silva, Márcia Siqueira e da Guerreiras Batuqueiras marcaram a abertura da campanha que destaca a realidade atual do câncer de mama, sendo o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no Amazonas, atrás apenas do câncer de colo de útero. Nós vivemos num país onde a maioria dos cânceres ainda são descobertos de uma forma avançada. E daí a importância desse momento, para nós intensivarmos a prática do autoexame. 70% dos cânceres no Brasil hoje são casos avançados, descobertos pela própria mulher. A cor rosa vai estar simultaneamente em outros prédios públicos da capital e diversas ações vão ser intensificadas nas unidades de saúde, como realização de exames e estratégias de educação em saúde. Os nossos espaços e o nosso mês de outubro, todas as instituições de uma forma em geral do município de Manaus, estarão incentivando esse grande programa que trata-se da saúde da mulher. Esse mês inteiro a rede municipal de saúde estará intensificando todas as ações relacionadas ao outubro rosa, fazendo rodas de conversa, busca ativa, fazer todo o rastreamento das mulheres, que ano passado ficou comprometido por conta da pandemia. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas e apoio do Governo do Estado. Thaís Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.